Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Foram definidos hoje no Senado os nomes do presidente e do relator da comissão que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, a repórter Thaisa Dias tem mais informações. Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. O presidente da comissão que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado vai ser o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. O relator vai ser o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Os próximos passos da comissão vão ser as audiências para ouvir os autores da denúncia e a defesa da presidenta Dilma Rousseff, que vai ser feita pelo advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso. É com você, Jaime. Thaisa, agora falando um pouquinho da agenda da presidenta, hoje teve entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, não foi? Exatamente, Jaime. A presidenta foi à Bahia e entregou simultaneamente 5.293 casas e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Foram 2.800 só em Salvador e o restante em outras quatro cidades dos estados de São Paulo, do Ceará e do Rio Grande do Sul. Na capital baiana, a presidenta foi recebida por diversas mulheres com um abraçaço, como a gente vê aí nas imagens. Além dos abraços, a presidenta recebeu flores e também posou para fotos com a população. Já na cerimônia, a presidenta destacou a importância do Minha Casa Minha Vida para o país e afirmou que até o final de 2018, um em cada oito brasileiros vai ter sido beneficiado pelo programa. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele é um programa do tamanho do Brasil e ele é um programa do tamanho das necessidades do povo brasileiro, que nunca teve um programa habitacional à altura da sua necessidade. Eu queria dizer para vocês que no final de 2018, se a gente olhar de cada oito brasileiros, um vai ter sido beneficiário por esse programa. O que que nós decidimos? Usar o dinheiro que um governo tem para beneficiar aqueles que mais precisam. E só tem um jeito de assegurar que cada pessoa que precisa nesse país tem direito à sua casa própria, só tem um jeito de assegurar. É o governo entrando com uma parte. E foi isso que nós fizemos. Vocês estarão pagando uma prestação bem menor, mas muito menor do que ou o aluguel que você pagava ou aquilo que você gastava para morar em algo que nem era seu. A vantagem do Minha Casa Minha Vida, são inúmeras as vantagens, mas eu acho que a principal vantagem é ter um lugar para criar de uma forma decente as crianças e os jovens, que são o futuro desse país. A Advocacia Geral da União protocolou um recurso na Câmara dos Deputados para anular a sessão em que foi votado o prosseguimento do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A AGU pede que o processo atualmente em tramitação no Senado volte para a Câmara para que seja refeita a votação. Segundo o órgão, houve irregularidades na sessão do impedimento. Entre elas, o fato de o relator do processo, o deputado Jovair Arantes, ter discursado na tribuna no dia de votação, de ter havido orientação dos líderes para a votação das bancadas e também por grande parte dos deputados, ao votar contra a presidenta, não terem usado como justificativa o crime de responsabilidade atribuído a ela. E sim, manifestações de que estavam votando, por exemplo, pela família, pela cidade natal. O recurso foi encaminhado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que não tem prazo para responder. Até a próxima sexta-feira, representantes do Poder Público e da sociedade discutem aqui em Brasília a construção de políticas e ações relacionadas aos direitos humanos. São cerca de 7 mil pessoas reunidas em cinco conferências temáticas. Direitos humanos, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Cinco conferências nacionais tiveram início neste domingo. O objetivo é discutir conjuntamente ações e políticas públicas para esses temas. Teremos um momento e uma semana muito importante para o Brasil, onde nós vamos ouvir, ser ouvidos e tomar decisões acerca da política de direitos humanos. É a primeira vez que o Brasil realiza as conferências temáticas simultaneamente. Os cinco encontros devem reunir aqui em Brasília cerca de 7 mil pessoas. Participam representantes do Poder Público e da sociedade civil de todo o país. É uma forma de compartilhar as questões uns dos outros para que a gente possa somar esforços e entender que, apesar das especificidades que nós temos, a questão dos direitos humanos ela deve municiar esforços de todos nós. Vitor vai participar da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente e conta qual proposta vai levar. É o ensinamento do ECA nas escolas públicas. Nós temos um poder bem grande, só que nós não temos conhecimento. A décima Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem a maior participação de jovens da história das conferências. Um dos principais pontos do encontro é a construção da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente quer ouvir a criança, a gente quer ouvir o adolescente, para saber como ele olha, como ele observa o mundo ao redor e como ele espera que o governo ofereça políticas públicas eficazes e eficientes para os seus direitos. Acho que se pudesse mudar alguma coisa seria mais cultura também, para os jovens. Todo jovem tem o direito dele correr atrás dos direitos dele e ele participando assim, mas eu acho que ele consegue chegar mais além dos direitos. A partir de agora, clientes podem abrir e fechar conta bancária pela internet. As regras foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional e já foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o Banco Central, o serviço é opcional e já pode ser oferecido pelos bancos, desde que eles tenham mecanismos para confirmar a identidade dos clientes e a autenticidade dos documentos eletrônicos. Essas mesmas regras das contas convencionais são válidas para as contas pela internet, como as regras relativas à situação cadastral, a tarifas, a adequação de produtos e serviços e a prevenção de lavagem de dinheiro e terrorismo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.